Uma nova forma de garantia está começando a se tornar comum no mercado. É a chamada garantia estendida, oferecida a quem adquire produtos duráveis, como eletrônicos e eletrodomésticos. Com a proximidade do Natal, as ofertas desses produtos estão cada vez maiores. Porém, o consumidor deve ficar atento, principalmente nas ofertas que garantem a extensão das garantias. É o que afirma o Procon. Deixar as compras para a última hora e fazer na correria não é uma boa opção. E se o consumidor desejar adquirir uma garantia estendida, deverá ficar atento nas cláusulas contratuais. Nesse período natalino, que tem maior oportunidade de tempo para escolha, pensar antes de comprar, ouvir o vendedor e questionar naquilo que ele não tenha entendimento. Porque a garantia estendida, na realidade, é um seguro que o consumidor faz para valer os seus direitos após a data das garantias obrigatórias. Em geral, quem compra a garantia estendida, dera o serviço por meio da assinatura de um contrato que deve obedecer ao que diz o Código de Defesa do Consumidor. Os contratos devem ter letras e tamanho de fácil leitura e linguagem simples. As cláusulas que limitem os direitos do consumidor devem estar bem destacadas. E atenção, consumidor! São consideradas abusivas as cláusulas que proíbem o consumidor de recorrer diretamente à justiça sem antes recorrer ao fornecedor. Permitem ao fornecedor modificar o contrato sem autorização do consumidor. E ainda proíbem o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta quando o produto ou serviço não forem de boa qualidade. Toda a informação tem que ser clara, precisa e ostensiva. E o consumidor ter precaução. O que quer dizer isso? Se prevenir no ato da compra para não sofrer prejuízos na hora que surgiu dano, vício no produto. Entenda agora as diferenças das três garantias oferecidas no mercado. A legal é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com ela, o consumidor tem o direito de reclamar do vício aparente apresentado pelo produto em 30 dias. Esse prazo é contado a partir da entrega efetiva do produto pelo fornecedor. A garantia contratual é concedida ao consumidor pelo fornecedor quando a compra do produto na loja. Ela é complementar a legal e é concedida mediante um termo por escrito. A estendida é um seguro vendido pelas lojas de eletrodomésticos e pela montadora de serviços. Ela vigora após o fim da garantia contratual, mas nem sempre cobre os mesmos itens que a primeira. Nesta loja no centro de Tubarão, a garantia estendida é bastante procurada pelos consumidores. De acordo com o gerente do estabelecimento, os preços desse tipo de seguro podem variar entre R$ 10 e R$ 500. Porém, tudo depende do valor do produto adquirido. A garantia é oferecida para o cliente, fala os benefícios e vantagens que o cliente tem em tela. E oferece o valor do produto, que varia, dependendo do preço do produto, varia de R$ 10 a R$ 500. É um benefício que oferece, a garantia você pode estender por dois com um ano a mais ou até 60 meses. Sempre que adquirir um produto ou contratar um serviço, o consumidor deve ter suas expectativas correspondidas no que diz a respeito à sua quantidade, qualidade e eficiência, conforme diz o Código de Defesa do Consumidor. E mesmo com a garantia estendida, ao prazo de 30 dias de garantia para produtos não duráveis e 90 para produtos duráveis. Esse tipo de serviço, uma vez oferecido e pago a prestação, tem que ser objeto de contraprestação pelo fornecedor. Então, se ele garantiu lá naqueles dois anos excedentes, ele realmente tem que cumprir essa obrigação de garantir aquele produto durante aquele prazo.